Olá gente, graças e paz, bem vindos ao nosso canal, você que não é inscrito se inscreva aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos aí, tem muita gente precisando de conteúdos, de dicas de livros, de materiais acadêmicos, outros materiais mais simples e aqui a gente sempre vem deixando dicas aí, além de outros conteúdos também que nós trabalhamos aqui em nosso canal então se você acha que o nosso trabalho aqui é um trabalho importante, é um trabalho relevante, então compartilhe os nossos vídeos aí nos grupos nas redes sociais aí, para que mais pessoas venham ter acesso ao nosso conteúdo e quem é vivo sempre aparece eu estou, o tempo assim realmente está bem complicado para mim, devido aí a alguns trabalhos que diz respeito à faculdade eu estou na reta final praticamente, eu estou aí há menos de um ano de nós aí encerramos a nossa graduação de história e eu estou na, por exemplo, a gente nesse período aí, a gente tem duas matérias abertas em um mês praticamente eu tenho estágio né, porque a gente está já na fase de estágio, então você tem estágio aberto ali com as suas atividades aquele tipo preencher fichas, plano de aula, tem que fazer tudo isso daí, tem que preparar assim de acordo com as normas da faculdade e além disso, você tem uma outra matéria que abre todo mês né, então, você tem que dar conta por exemplo, um livro, esse aqui, esses livrozinhos aqui, vermelhinhos aqui ó, são os manuais da faculdade vou pegar um aqui, para vocês verem para não cair tudo né, por exemplo, esse aqui, história do Brasil, da constituição da nação até o golpe de 1930 então esse aqui, é um livro na verdade, é um livro, então, eu tenho que ler praticamente esse manual todo em um mês tá, tenho que ler praticamente todo ele um mês e são as, então isso aqui consome muito o nosso tempo e é claro que a minha prioridade nesse momento é a minha faculdade fora isso, você tem o trabalho né, você tem o serviço, eu tenho sala de aulas para mim poder trabalhar né eu trabalho com ciências do sexto ano, do sétimo ano também, do fundamental maior trabalho com história também e geografia ali nessas séries então, pense aí o tanto de conteúdo que a gente tem que estar estudando, se atualizando, é claro né e aí acaba que nosso canal, a gente fica um pouco sem tempo mas eu estou prevendo aí para o próximo ano, a gente, quando a gente encerrar a faculdade que eu entendo que até o meio do próximo ano, ou seja, mais ou menos daqui a um ano a gente está encerrando aí a graduação em nome de Jesus aí nós encerrando, nós vamos ter mais tempo aqui para o canal inclusive eu estou pensando de até fazer lives né algo que eu tenho vontade, há muito tempo de fazer, mas realmente falta o tempo, por quê? porque eu trabalho pela manhã e também à tarde e aí à noite eu tenho que estar estudando material fora a faculdade, como eu falei, então, não tenho tanto tempo nem para gravar vídeos né que são vídeos curtos, você que já segue a gente aqui há algum tempo, vê aí que os vídeos são curtos e tem gente que até reclama, poxa, os vídeos são muito curtos, o assunto é bom e o vídeo é curto pois é, tem alguns empecilhos né, por exemplo, eu não tenho uma câmera potente para poder gravar um vídeo de meia hora e também ninguém gosta de vídeo de meia hora né cá para nós são poucas pessoas que vão ter saco para ver um vídeo de meia hora então, a gente tem que tentar, tipo assim, pouco tempo, falar algo interessante um conteúdo interessante, dicas de livro, um estudo bíblico, alguma coisa que, onde as pessoas elas possam realmente extrair alguma coisa boa dali, daquele vídeo então, até por isso também que eu não trabalho com vídeos longos e tal mas, próximo ano, se der certo, a gente, a gente pode, pode também pensar já em lives eu até recebi convites de canais amigos aí para lives né eu até já, já participei de lives com Adolfo Aplaii, por exemplo, a gente, eu tive a honra de de participar de uma live com ele e com o doutor Wilbo Pickering, então isso aí é é, a gente sempre é convidado pelo Adolfo e ele sempre me faz o convite só que ele diz que eu sou liso demais né, eu sempre dou uma desculpa e tal mas, na verdade, é porque realmente o tempo ele é bem, é, bem corrido aqui e aí fica difícil fora o Adolfo Aplaii, tem outros canais aí que já também me fizeram convites mas, realmente, próximo ano eu estou pensando realmente em ver isso daí e são canais, por exemplo, que levam a gente para, assim, em termos de Brasil já são, assim, bastante conhecidas por exemplo, o pastor César Cavalcante, lá do, do, do canal lá do YouTube né, canal de debate agora eu esqueci o nome do, do canal, mas é um, é rádio né, mas ele faz também ali entrevista e tal e ele leva gente de peso lá, gente que vai, por exemplo, em canais lá da RIT por exemplo, a RIT, tipo, assim, o pastor Elias sempre tá lá na RIT o cara super famoso hoje no Brasil, homem de Deus, inclusive sempre está lá com o pastor César, então, é, são esse tipo de, de canais aí né, é, que levam o pastor César que estão nos convidando, então, isso é uma honra pra mim, sabe por que pô cara, não sou nada né, eu vou olhar assim, não sou nada, nada, nada mas eu entendo que o nosso canal já tem feito algum trabalho, tem tido alguma relevância relevância e isso as pessoas elas têm visto né, então é isso, então, ano que vem talvez a gente, a gente possa participar mais de lives aí também tá, então, vou estar em contato com os amigos aí, ver se eles ainda querem a nossa participação também lá no canal deles né, não gosto muito de estar pedindo participação em canal, como tem alguns por aí né, que ficam mendigando aí é, participar de, 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 de programas de TV aí, porque a nível nacional né, então os caras fazem de tudo né, tipo assim, alguns até mesmo de forma, assim, ridícula mesmo, tem buscado isso e passado vergonha né, muitas vezes, porque são pessoas que realmente você percebe que não tem conteúdo é, então, é muito forçado, então, tudo é no tempo de Deus, eu sei que Deus ele está no projeto desse canal então, é, eu sei que uma hora ou outra as coisas vão acontecer por aqui e hoje também, além dessa, dessa informação né, digamos assim, eu vou mostrar alguma coisa que chegou é, é, nessa semana aí para nós, porque como eu falei, nosso canal também a gente trabalha com dicas com dicas de, de, de materiais né, e eu sei que muita gente gosta disso né, é, vocês podem ver aqui atrás eu tô fazendo a coleção, é, da, dos comentários bíblicos da cultura cristã e gosto muito desse tipo de material para o estudo bíblico nem tudo que está, é, nesses materiais eu vou concordar tem muita coisa aí que não dá para concordar mas, não são coisas assim que eu vou, poxa, eu não vou comprar o, o livro porque eu não concordo nesse ponto aqui porque, é, esses comentários bíblicos, vocês sabem que eles comentam capítulo por, por capítulo de um certo livro por exemplo, em um livro bíblico ali, em uma carta, seja o que for ah, você vai ter capítulos que vão abordar assuntos diferentes por exemplo, você tem lá um, um capítulo que é sobre escatologia então, o comentário sobre escatologia, é, eu posso não concordar e os outros capítulos, tem muita coisa interessante muitos assuntos ali que são relevantes e que o comentário, ele, é show, é show de bola, é, né, ou seja, naquele ponto ali claro, então eu tenho que ver todas, todas essas questões até porque, da linha que eu sigo, assim, às vezes, em alguns pontos da teologia eu não vou encontrar tantos materiais, assim, bons, né, materiais de peso que eu estou falando você tem materiais aí de, de, pequenos, assim, é, coisa que tu abre ele, tu lê não tem uma novidade ali, não tem algo assim, poxa, isso aqui, é, ainda não tinha pensado nisso, né eu falo de coisa boa, né, de boas informações, então, assim, geralmente são coisas que tu, lendo a Bíblia, tu já, tu já saca na hora tu já, ali, discerne na hora, aí tu abre o, o comentário bíblico, né, da tua linha, tá lá o negócio igualzinho então, não somou nada pra mim, então eu tenho que procurar materiais aonde vão somar, vão acrescentar vão me dar informações a mais daquilo que eu já sei, é, de coisas que eu já tenho aqui, então então, é, 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 quanto mais profundo for, quanto maiores forem também os comentários, certo que são mais caros e aí a gente tem que realmente tomar cuidado para não comprar materiais errados, para não, não gastar dinheiro aí à toa então, mais, é, sempre estou buscando esses materiais aí, tá, que possam edificar e esses comentários para mim, como eu falei, mesmo não concordando com tudo que estão nele aí, mas a maioria das informações aí são ótimas, tá e, nessa questão, chegou mais um volume aí, é, dessa coleção, está chegando, é, um outro do Novo Testamento, né talvez esse seja o último dos que nós temos à disposição, por quê? porque nós temos dois aí, parece que, que não, não, não tem estoque é, Apocalipse e Evangelho de João, parece, então esses eu não pude adquirir ainda aí, o que está faltando é o de 1 Coríntios, só, do Novo Testamento o do Antigo Testamento, vocês podem ver bem aqui, ó, eu só tenho, só tinha três volumes deixa eu ver, Gênesis, que é o mais antigo, né, que eu comprei primeiro o de Josué e o de Éfas e Nemias vocês vejam, é, eu não vou, eu não pretendo adquirir, é, o dos Profetas não sei também, ainda vou ver, dependendo muito do preço, eu posso até pegar mas, por exemplo, é, Samos, não sei se vou pegar também de Provérbios, Eclesiastes não, não são livros, assim, que eu me identifico tanto, né apesar de ter muita coisa boa ali e tal mas eu não me identifico tanto, eu já me identifico com conteúdo histórico até os Proféticos também, é, o Pentateuco, então, ali eu vou investir investir, claro, pegando um por um, né, como eu falei, que são caros então não dá, por exemplo, o Díezo, há muito tempo que eu quero pegar ele mas o preço dele não cai, ele está 160 reais na Amazon, cara e eu estou esperando aí, é, 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 o preço baixar para poder pegar ele então, ainda dentro do Pentateuco, eu adquiri o de Deuteronome Deuteronome estava com preço bacaninha ali e peguei ele, né, e ele não é tão grande, né, quanto de Gênesis para quem tem o de Gênesis, vocês já têm uma ideia aí do, do volume, né, do, olha só de Gênesis e de Deuteronome, então é claro que esse aqui, ele foi mais barato e aí acabei pegando ele, tá, então como eu falei também, ainda está chegando o dia 1ª Coríntia quando chegar a gente grava o vídeo aí, mostrando aí, tá bom e o outro que chegou agora há pouco, né, hoje, 21, dia 21 olha só, esse livro aqui, ó, do Walter Kaiser Jr., o Messias no Antigo Testamento são temas também que eu, que eu gosto muito, né, como eu falei, eu gosto muito dos temas, é, assim temas proféticos e que trabalham com essa questão da interpretação é, e do estudo do Messias, ou seja, do Cristo no Antigo Testamento eu já tenho até outro material aqui também sobre esse, esse assunto eu não sei nem se é o mesmo autor, é, não, é outro autor mas, pretendo pegar ainda mais livros desse autor aqui ele tem algumas obras bacanas, é, no estudo do Antigo Testamento inclusive esse daqui eu estava olhando, é, quando eu fiz a compra eu não vi, né mas ele é que diz que é o volume 2, então o 1, eu tenho que, olha só, eu já tenho que ter né, e depois eu vou ver direitinho qual é ele aí, para poder adquirir, tá então foram os dois materiais que chegaram aí, esses dias para nós, tá bom depois a gente, como eu falei, depois quando eu tiver um tempozinho aí a gente vai trabalhar com comparações de comentários, tá bom gente então é isso, nosso vídeo hoje era isso, espero que você tenha gostado deixa seus comentários aí, caso você tenha alguns desses materiais aí o que é que você acha deles, tá, Deus abençoe